Amados irmãos e irmãs em Cristo, este vídeo, mais uma vez, para revelar para os irmãos a santa vontade de Deus nesta última grande obra. Deus nos revelou através de sonhos, e estes sonhos nós contamos para os irmãos. Não contamos todos, muitos sonhos, nós não contamos aqui no canal Profecias Finais. Seus irmãos estudaram os sonhos com diligência, os irmãos perceberam que Deus está revelando a obra final como será. Mostrando que Ele escolheu nós, este instrumento, o qual nós somos instrumentos na mão de Deus, nos escolheu para dirigir esta última grande obra. E, portanto, a promessa do Espírito Santo será derramada sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Porém, eu quero deixar bem claro que, no tempo dos apóstolos, os apóstolos foram indicados por Deus para estar na liderança escolhida por Ele. Então, ninguém recebeu o Espírito Santo naquele período sem estar em ligação com os discípulos de Cristo. Todos tinham que estar em ligação com os apóstolos, o qual o próprio Cristo designou para a liderança da igreja primitiva. Assim também, nesta última grande obra, como nós já revelamos para os irmãos que Deus nos estabeleceu na frente, para estar na frente desta última grande obra. E, portanto, os sonhos que nós contamos para os irmãos aqui no canal Profesas Finais, se os irmãos pesquisar com detalhe, estudar estes sonhos com detalhes, então os irmãos verão que ninguém receberá o Espírito Santo sem reconhecer este chamado maravilhoso que Deus fez para nós, para nós estar na frente desta última grande obra. Então, todos os fiéis receberão o Espírito Santo nesses últimos dias. A promessa do Espírito Santo sobre a igreja se cumprirá, mas todos vão reconhecer esta liderança que Deus estabeleceu. Nós revelamos aqui, através do sonho, que Deus nos estabeleceu para estar na frente desta última grande obra. E, assim, todos os amados de Deus, os que vão receber o Espírito Santo, receber a chuva seródea, o refrigério pela presença do Senhor, vão aceitar o que Deus estabeleceu. Não pode, amados irmãos, quando Deus chama um para estar na frente da obra, outro se levantar com rebelião, ou o povo se rebeliar contra a vontade de Deus. Amados irmãos, vamos ser humildes, humildes para aceitar o que Deus estabelece, humildes para levar a mensagem de Cristo, humildes para programar a terceira mensagem angélica, humilde para aceitar toda a sua santa vontade, pois devemos esvaziar de nós mesmos o orgulho, esvaziar de nós mesmos o eu, tirar de nós o egoísmo. Vamos ser humildes. Já esses períodos que nós fomos chamados por Deus, duas vezes, nós já quisemos ficar calados, sem revelar estas coisas para os irmãos e irmãs em Cristo. Mas, todas essas vezes que nós desejamos ficar calados, então, novamente, vem Deus, através de sonhos, dizendo, revela as revelações que eu revelei para vocês, diz para o povo, fala para o povo, qual será a minha vontade nesta última obra, que eu escolhi vocês para que vocês estejam na frente desta última grande obra. Então, revela para o povo as revelações. É por isso que nós colocamos aqui no canal, para as festas finais, o que Deus nos revelou. Mostramos o chamado para vós. Mostramos o chamado de Elias, do leão da tribo de Dan, que é o mesmo, das quatro rodas, que é o mesmo. Mostramos para os irmãos que isto será a restauração de Israel. Isto será a igreja voltando para a condição da igreja primitiva. Que isto também será a continuação do ministério de LG White, pois a igreja, a adventista do sétimo dia, ainda terá nome. Então, nós mostramos a vontade de Deus com humildade, ainda que muitos estavam nos tacando pedra, ainda que muitos estavam rejeitando, ainda que muitos estavam com toda a sua fúria contra este ministério. Mas, pela fé, tivemos força em Deus, pois Deus concedeu o seu Espírito para que nós não desvanecesse. E tivemos fé e coragem de colocar os sonhos que Deus nos revelou. Os sonhos que Deus nos trouxe a nós, nós colocamos no canal Profecias Finais. Colocamos para os irmãos verem como Deus quer que seja nesses últimos dias. Então, amados irmãos, também está de acordo com os escritos das escrituras sagradas. Pois, quando nós vemos ali em Isaías capítulo 28, o homem de lábios gaguejante, o homem valente e poderoso. Então, quando fala a respeito que este homem valente e poderoso é o homem de lábios gaguejante, Então, diz nas escrituras sagradas que este é o refrigério. Ou seja, mostrando que Deus escolheu o homem de lábios gaguejante para estar na frente desta última grande obra. E aqueles que o aceitar receberão o refrigério pela presença do Senhor. Então, amados irmãos, todos os que vão receber o Espírito Santo não podem receber fora, ou seja, sem reconhecer este ministério. Sem reconhecer a liderança que Deus escolheu. Pois Deus nos escolheu para estar na frente desta última grande obra. Então, todos os que vão receber, assim, nos dias dos apóstolos, todos os que receberam o Espírito Santo têm que estar ligados com os apóstolos. Todos os que vão receber o Espírito Santo têm que estar ligados com este ministério, o qual Deus designou. O ministério que receberá a chuva seródia. Não é, amados irmãos, como muitos pensam que tem que ser este poderoso movimento do Apócrifos 18 será da forma que muitos esperavam. Que seria um barquinho aqui, outro barquinho acolá. Não, é só um barco somente. E não será um barco puxando vários barquinhos atrás dele, não, amados irmãos. É só um barco. Não pode ser um barco puxando vários barquinhos atrás, ou seja, não pode ser um ônibus puxando vários carros atrás, não, amados irmãos. É um só movimento, um movimento íntegro, um movimento como está na profecia. O poderoso movimento do Apocalipse 18, como está num grande conflito, sob a última advertência para os habitantes da Terra. Deus trabalha com organização. Ele não trabalha desorganizado. Então, minha oração para que todos aceitem a vontade de Deus. Reconheça o chamado que Deus nos fez para que os irmãos possam receber o Espírito Santo. Pois a promessa do Espírito Santo será cumprida. Logo, haverá nas igrejas adventistas do sétimo dia, o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles que reconhecer este chamado. Ninguém, ninguém, ninguém receberá o Espírito Santo sem reconhecer este chamado que Deus nos fez. Todos os que vão receber o Espírito Santo vão reconhecer este chamado, porque esta será a vontade de Deus. Agora, eu vou explicar para os irmãos como será o início disso tudo. Como será o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Como vai começar? Deus está nos guiando através de sonhos. Ele já nos revelou que nós vamos dar uma repreensão para os líderes mundiais da igreja adventista do sétimo dia. Então, nós vamos lá onde eles se encontram. Acreditamos que será na associação geral. Então, com poder do alto, nós vamos repreendê-los. Nós já contamos este sonho aqui, que nós chegávamos lá onde eles se encontram. Então, nós falávamos, Vós são jesuítas disfarçados de pastores. Vós estão destruindo a igreja, trazendo apostasia. Então, nós falávamos, Vós fizeram isso, assim, assim e assim. Então, eles ficavam atônidos, ficavam espantados. Então, isto vai se cumprir, literalmente. Nós vamos lá dar esta repreensão para eles. Assim como Elias foi dar a repreensão para Acabe. Isto virará notícia para todas as igrejas locais adventistas do sétimo dia. E então, depois de nós tivermos dado esta repreensão para a associação geral, então nós voltaremos e iremos de igreja em igreja, em toda parte do mundo, dando o testemunho direto da testemunha verdadeira para a igreja Laodicea. Então, desenvolve-se a dois grupos, o joio e o trigo. O trigo aceitando a nova liderança, e o joio rejeitando a nova liderança, permanecendo com a velha liderança, permanecendo na apostasia e no pecado. Mas, porém, o trigo se purificando, buscando um preparo, se almeando diante de Deus, comprando de Cristo o ouro refinado provado no fogo, comprando as vestiduras brancas e o colírio para ungir os olhos. Então, uma grande reforma, um revivamento dentro da igreja ocorrerá, como está predito nos livros de L. G. White. A igreja se levantará com a frente unida contra o inimigo. Estes fiéis que estarão recebendo o Espírito Santo na igreja, dentro da igreja prega o testemunho direto para com seus irmãos, e lá fora da igreja, nas ruas e praças, darão a mensagem do alto clamor, a mensagem contra a besta, contra o papado, contra o espiritismo e contra o protestantismo apostatados, avisando-nos a todos que o domingo é o sinal da besta. Então, a mensagem da justificação pela fé dentro da igreja, para que todos se reformem e busquem o verdadeiro arrependimento, terá efeito a fé no Salvador e a obediência aos mandamentos de Deus. Todos os sinceros obedecerão esta mensagem da justificação pela fé. E fora da igreja, nós darámos a última advertência. E também, Deus já revelou, através de sonhos para nós, que vai ser três anos de gemas escuras, ou seja, três anos de provação, ou seja, três anos de saco de dura. Então, no final dos três anos, nós receberemos o selo do Deus vivo. Então, teremos ainda seis meses para nós pregar com o rosto iluminados, a resplandecer de santa consagração. Então, os 144 mil em toda parte do mundo darão a mensagem, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Por milhares de vozes, por toda a extensão da terra, será dada a advertência, e milhares de pessoas se converterão. Então, será assim, amados irmãos. A mensagem do terceiro anjo não será dada ao mundo com sonsurros, mas com extraordinário poder. Então, concluindo, depois de nós ter dado a repreensão para a associação geral da liderança rejeitada por Deus, Sim, depois que nós ter ido para dar a repreensão para eles, então, como já dissemos aqui, nós iremos de igreja em igreja dar o testemunho direto para que as pessoas se arrependam e busquem o verdadeiro convertimento. E então, como já dissemos, desenvolva-se-ão dois grupos, o trigo e o joio. Esta é a sacudidura. Na verdade, a sacudidura já começou. Então, desenvolva-se-ão dois grupos. Quando ocorrer com o poder do alto, nós iremos para a liderança rejeitada e dar a repreensão. Então, nós voltaremos e iremos para todas as igrejas, para que as igrejas ouçam o conselho da testemunha verdadeira. Então, aqueles que aceitarem o conselho da testemunha verdadeira, aceitarem a liderança que Deus escolheu, começam a receber o Espírito Santo e também começam a propagar a verdade direta. Testemunho direto sem temer as consequências para a igreja de Laodiceia. Aguarde. Em breve. Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joana e para Deus e Lene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do sétimo dia. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se filtrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram moradas de demônios. É por isso que está cheio de bênçãos da igreja. Por quê? Os jesuícas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexuais mesmo nessa terra. Porque caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Coito de toda a vida multa e testável. Nas igrejas Adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias expectativas, eles combaterão a obra. Por quê? Dizem eles. Não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Aguarde, em breve. O testemunho direto para a igreja de Laodiceia. E aí 井